Música Hoje eu vim trazer para você um conto de Natal. Era uma vez uma cidade muito pequena, dessas onde todas as pessoas se conhecem. E como não haviam outras cidades em volta, quando havia algum problema, os moradores se ajudavam e tentavam resolver por ali mesmo. Essa cidade ficava num lugar lindíssimo, cheio de montanhas, cachoeiras, uma vegetação linda, linda, com muitas flores. Mas a população andava muito triste. Há muito tempo não chovia naquela cidade. E as lavouras estavam todas morrendo. Era disso que eles tiravam o sustento. Eles vendiam as coisas que plantavam. Mas como não havia chuva, não tinha nem o suficiente para eles comerem. Imagine para vender. Ah, isso estava deixando todos muito tristes. Então um dia, um rapaz que morava lá, jovenzinho, saiu andando pela cidade, foi caminhando, resolveu subir uma montanha. Quando chegou lá no alto, sentou numa pedra e ficou olhando a sua cidade tão linda lá embaixo. E mesmo não sendo mais criança, sentiu um aperto no seu coração, porque o Natal estava chegando. Mas não ia ter ceia, nem presentes, nem enfeites, nada disso. Todos passavam por muitas dificuldades. Ele estava tão triste, pensando em tudo o que acontecia, que nem percebeu alguém chegando do seu lado. Quando viu, tinha um senhor ali, bem idoso, sentado do seu lado, uma roupa meio esfarrapada. Mas o que chamou a atenção foram os olhos daquele senhor. Eram tão azuis, pareciam a água do riacho, pareciam as estrelinhas do céu. Ele ficou tanto tempo olhando para aquele homem, que só se percebeu disso quando o senhor perguntou. O que você faz aqui, rapaz? Está chegando o tempo do Natal, você não devia estar lá com a sua comunidade, preparando as festividades? Pois é, senhor, eu devia. Só que está todo mundo muito triste na minha cidade, que faz tempo que não chove, a gente está com muitas dificuldades. Esse ano a gente nem vai comemorar o Natal. Não tem por que comemorar, ninguém tem motivo para comemorar. Aquele senhor olhou bem para o moço. Quando é seu aniversário? Meu aniversário? Meu aniversário é mês que vem, dia 7 de janeiro. Ai, eu gosto tanto do meu aniversário. Ai, gosto de chamar os amigos, sabe? Fazer muita coisa legal. O senhor novamente olhou para o moço e falou, Puxa, que pena, né? Porque nesse ano, vocês não vão comemorar, eu imagino. Porque se o seu aniversário é em janeiro, não vai ter chuva suficiente até lá? A cidade vai continuar em dificuldades? Então, não tem por que comemorar? O rapaz ficou injuriado. Como assim não vou comemorar o meu aniversário? O que que meu aniversário tem a ver com a chuva? O homem, então, se levantou, olhou novamente para a cidade e depois olhou para o moço. Ué, Se você não pode comemorar o aniversário de Jesus porque não tem chuva, como é que você vai comemorar o seu aniversário se também não vai ter chuva? O rapaz, então, olhou lá para baixo novamente para a sua cidade e quando foi olhar novamente para aquele senhor, ele não estava mais lá. Tinha sumido, quietinho, assim do jeito que chegou. Mas o rapaz, ele tinha um novo ônibus, desceu ligeiro a montanha e chegou lá no centro da sua cidade e tocou um enorme sino que servia para chamar todos os moradores quando tinha, sim, alguma reunião importante. Batalou aquele sino e quando todos estavam ali, ele falou, Meus amigos, vamos nos organizar, vamos todos juntos preparar o nosso Natal. O prefeito daquela cidade chegou, olhou para o moço e falou, Rapaz, eu não sei quanto tempo você ficou naquela montanha, deve ter pego muito sol na cabeça, você esqueceu da crise que nós estamos passando, da seca terrível que está destruindo a nossa cidade? O rapaz então falou, Não, eu não esqueci de nada, pode ter certeza. Mas, se nós não vamos poder fazer uma grande ceia, nós podemos sentar e conversar. Se não podemos dar presentes para quem amamos, podemos dar nosso abraço, nosso carinho. Se não temos dinheiro para grandes enfeites, podemos fazer os nossos com palha seca e com as flores da nossa linda cidade, que mesmo com essa seca não morreram. Vamos, gente, vamos organizar o nosso Natal. Todos ficaram em silêncio por um tempo, até que alguém falou, Pessoal, ele tem razão, vamos fazer um Natal diferente neste ano. E todos começaram a trabalhar e organizar enfeites, mesas, e quando chegou a noite de Natal, a cidade toda estava muito alegre. Dizem que quem passava por perto daquela cidade, de longe, conseguiu ouvir as músicas e as risadas. Dizem que vinha uma claridade, uma luz daquela cidade, não se sabe de onde. E também dizem que naquela noite, caiu a maior chuva de todos os tempos. E nunca mais houve seca naquela cidade. Lembrem, para festejar o Natal, você não precisa de motivos. Você precisa da sua alegria e da sua bondade no coração. Que o seu Natal seja abençoado e feliz como este conto de Natal. Eu sou Eliane, contadora de histórias e ajudante do Papai Noel. Desejo a você um feliz Natal e um ano novo maravilhoso. Tchau!